Música Pode pedir, pode pedir, pode pedir Pode sim Gente, bate palma pra nós aqui, bate palma Pada barulho, cara, barulho aí gente Pala que eu sou, se bate palma é bom demais Ó parceiro, tem mais convidados aqui em Brasil Tem muita gente Esse veio do Rio de Janeiro, quebrando tudo É um sucesso no Rio Graças a Deus, menino tá arrebentando aí Chama ele devagar Ô menino bonito Prazer, viu É gostoso também O que você quer, rapaz? Depois eu marco no centro Vamos lá, chegada Manda um abraço para o Rafael O pessoal de Goiânia Ô, Goiás Onde o ganho está rugindo Parecendo fera Ei, música Vamos na canta, vamos na canta E o Paulo Garcia, arrebenta aí, bora Ela gosta muito de viagem Vó de carteira e empresa Mas sempre quando chama uma mina É escritura que o namorado não deixa No barco, no barco, no mecinho E o coração dessa mina balança Mas sempre que não é culpa Demacinho, determinado de aliança Mas é fácil viver sozinha Ela rouba qualquer cena Mas essa vez não vai dar sozinha Porque volta do lugar de sua morena Que vai ser elas de madrugada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia E a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira E de volta a tua vida E o merda vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas viverás com você Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira E de volta a tua vida E o merda vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas viverás com você Eita Aó, paixão Eita, galera Que maravilhosa de soltar Eu sou o Claudio Lino Do Rio de Janeiro Eu sou o melhor Amiga, parceira Amiga, parceira